Atenção, Ronaldinho ajeita a bola, sai da direita, vai lá pra escanta, cruza todo o campo, escanteio pra ele, todo mundo na boca do gol, pega, pega na grande área, Ronaldinho na bola, bateu fechado, na boca do gol, bola deseada, pro gol! David, David, o escanteio do Ronaldinho, venenoso pra grande área, passou pelo zagueiro, bola deseada, cai no pé do David, de passo no gol, David escora, bola pra rede, pra torcida do Flamengo fazer a festa aqui numa estádio no Pacaembu, David, David, camisa 9, é bola na rede, bola na rede, 28 minutos do primeiro tempo do jogo, Sobrou pra você, Júlio César! Explode a fiel no estádio no Pacaembu, no grito de gol, gol do Timão, Lietson! Centro-avante tava livre na grande área, e a bola caiu no pé do Lietson, no rebote, caiu a chucarada, livre, deixaram o Lietson livre, não perdoa, enfia pra rede, explode o estádio no Pacaembu! Grito de gol da fiel, lá vem Timão de novo, Lietson partiu na ponta esquerda, velocidade, volta pra fazer o corte, o zagueiro tira, tira o Elton para o Flamengo, o Timão empata, um jogo aqui no estádio no Pacaembu, Lietson aproveita bem na grande área, enfia com a perda direita, bola rasteira, pro fundo do gol do Felipe, Lietson, camisa 9, é bola na rede! Gol! Rola na rede, placar de 1 a 1, Corinthians, no ataque, bola pra grande área, tensão deseada, sai do gol, Felipe pega, placar de 1 a 1, tá empatado, o jogo sofreu pra você, Felipe! Vem pro ataque, o Corinthians, a bola enfiada pela ponta esquerda, domina pela canhota, sai jogando o Corinthians, Ramal volta pra Castanca, levanta para o ataque, o Willian domina bem, carregou pra Emerson, voltou pra Willian, levou na direita, liga de fundo, sai cruzamento, no banco do gol, Paulinho Lietson! Brigou! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Corinthians! Sabe quem fez? Sabe quem fez? Sabe quem fez pra explodir Esse estádio no Pacaembu Pra provocar A maior alegria do mundo No Pacaembu Liedson, Liedson O centroavante fazedor de gols Tava lá no momento exato No lugar certo Liedson vira o jogo Pro timão do estádio no Pacaembu Arrancada pela direita Boa, boa jogada do menino Puxou pela porta, levantou pra grande área Paulinho desviou Bola passou pelo zagueiro, cai pra no pé do Liedson De primeira, pá, no barbante Uma paulada Sabe quem fez Fazedor de gols Levezinho, levezinho Liedson Liedson marca Pro delírio da Fiel no Pacaembu Liedson, camisa 9, bola na rede Bola na rede 2 a 1 pro timão de virada No Pacaembu Perdia por 1 a 0 44 minutos Agora segundo tempo De jogo Um delírio Só toma conta Da Fiel torcida Corintiana O grito de gol Ainda vivo Na boca do torcedor Do Corinthians Timão 2 a 1 Contra o Flamengo Uma virada Que pode ficar emblemática Pro Corinthians Nesse campeonato brasileiro 2 a 1 Pro Corinthians Finalzinho do jogo Sobrou pra você Felipe Felipe